É hora. Boa noite. Boa noite. É... Caso DDD foi confirmado. Caso DDD ele foi passar o boneco pelo mercado. E ele foi snipado por um bot. Está confirmado que o DDD foi pego por bot no mercado. Então o boneco do DDD ele foi passar para o mercado. O bot foi e foi snipe insta em milissegundos. Porque nem chegou a entrar no mercado. Foi bot mesmo. Tá? Então está aqui a notícia para que todo mundo queria saber. eu não podia contar porque eu não sabia realmente o que foi. Estavam estudando e agora chegou a confirmação aqui para mim diretamente na redação do jornal que ele foi passar no mercado e foi de F. Então F para o DDD aí, rapaziada. Você já comprou o gold para caixar a sua conta e comprar itens e recursos? Ainda não? Acesse logo reidoscoens.com.br Acesse logo Acesse logo Acesse logo